Olá a todos, meu nome é Márcio Baltazar, eu sou professor do Departamento de Neurologia da FCML Camp e vou falar um pouco sobre doença de Alzheimer. O que é doença de Alzheimer? Bom, a doença de Alzheimer é uma doença cerebral que afeta principalmente funções cognitivas, como memória, linguagem, capacidade de tomar decisão, habilidades espaciais, pode causar sintomas neuropsiquiátricos. Então, ela é causada por algumas proteínas anormais que se depositam em partes específicas do cérebro e vão se espalhando conforme os anos passam. Então, inicialmente, a doença de Alzheimer clássica, as áreas cerebrais que essas proteínas anormais se depositam são responsáveis basicamente por memória, inicialmente. Então, é muito comum que a pessoa nas fases iniciais da doença de Alzheimer tenha queixas de memória. Muitas vezes a própria pessoa não tem, mas a família percebe. Por exemplo, que está ficando muito repetitiva, que está perdendo mais as coisas do dia a dia, esquecendo onde guardou, com mais dificuldade com compromissos, com recados, com listas de compras, com dificuldade em saber a data, por exemplo, o mês e o ano. Então, basicamente, na forma mais comum da doença, que é acima dos 65 anos, o quadro de apresentação é muito mais memória do que qualquer outra coisa. Embora possam haver diferentes apresentações em que é alterada a linguagem, primeiro, com dificuldade de nomes, ou a pessoa começar a se perder, dificuldade de se vestir, que são habilidades visioespaciais, e assim por diante. Legenda Adriana Zanotto